A minha primeira vez foi horrível, foi péssimo. Foi muito estranho. Foi atrás de um salão onde eu fazia festa. Foi incrível. Foi em Paris, eu busquei muitos, pela minha casa. Foi dentro do carro e fui com uma negra. Foi com aquela amiguinha do prédio e eu tava super tentando mostrar que eu não era entendido da coisa, sabe? Logo quando eu acabei, que deve ter demorado assim um minuto no máximo, minha mãe começou a me chamar. Eu não queria mais, eu queria, na verdade, que ele desaparecesse. No dia seguinte eu tentei sair correndo e nunca mais ver a pessoa na minha vida, mas eu encarei. A primeira vez é meio estranho algumas vezes, mas foi legal. Se eu pudesse eu fazia de novo, mas só dá pra fazer uma vez. E aí